Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, é expulso do Partido Democratas. Reportagem de Camila Yunis e Vinícius Silva. Por unanimidade, a Executiva Nacional do DEM decidiu expulsar o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Acusado de infração disciplinar, o deputado rompeu com o presidente do partido, ACM Neto, às vésperas da eleição para a presidência da Câmara, em fevereiro, quando a sigla decidiu apoiar Arthur Lira para a sucessão do próprio Maia. Na ocasião, Maia patrocinou a candidatura de Baleia Rossi do MDB, derrotado na disputa. No mês passado, Rodrigo Maia usou as redes sociais para atacar a ACM. Após as críticas do ex-prefeito de Salvador ao governador João Doria, pela ida do vice dele, Rodrigo Garcia, então no DEM para o PSDB, Rodrigo Maia chamou a ACM Neto de malandro baiano e baixinho sem caráter. Negociando a filiação ao PSD, Maia chegou a entrar com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral para deixar o partido. Após a expulsão, Rodrigo Maia voltou a criticar a ACM Neto. No Twitter, disse que o presidente Torquemada Neto, uma referência ao inquisidor espanhol, está usando o poder para tentar calar as críticas à gestão e lamentou os rumos que a legenda está tomando. Maia afirmou ainda que o DEM diminuiu e virou moeda de troca junto ao governo Bolsonaro. E completou dizendo que é hora de virar a página e de juntar forças para um projeto de desenvolvimento do Brasil em prol dos brasileiros.